A palavra de amor, compadre! Então, compadre! Peçamos por esse lado, vamo lá! Que as mulheres que mandam na área, né? Porque nós estamos só obedecendo ultimamente! Vamo lá! Vamo lá, compadre! Vamo lá, então! Vamo lá! Vamo lá! Vamo, compadre! Tô tão medo que tu tá errando as notas, compadre! Nossa! Os copos estão sempre enchendo! Palavras de amor, jogadas ao vento A sua imagem não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo Porque me falta coragem pra dizer a verdade E enfrentar o momento Eu só queria dizer pra você que te amo E não vejo saída O nosso caso é marcado Nosso amor é chorado E você é minha vida Mas esse mal tá correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor Palavras de amor Jocadas ao vento A sua imagem A sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Tenha marcado o tempo Tenha marcado o tempo Quero estar em seus braços Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar em seus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Vão, também cumpadre Vão, também Iê-hô Obrigado.